Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo de jogos. É, né? É repetido. É repetido, sim. Ah, e hoje a gente vai jogar isso. Mais alto. Eita, 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 eita. Game over. Propaganda do jogo. É, tem que ter... Tem um ca... Oi, esse é caminho. Só esperar carregar aqui. O que você está fazendo? Mostra no filme para distrair o pessoal enquanto o jogo não carrega. Isso é para fazer o que? Eu posso fazer. Ah, tá. O negócio está ali de luz. É o que? Para derreter alguma coisa, né? Para derreter ali é alto. Não, não é para derreter, não é para transformar em gelo, eu acho. Está vendo? Está vendo? Virou neve. Aí o menino do fogo não fica queimado. Ah, porque você não pula ali para pegar aquele coração ali que é a joia vermelha. Não dá. Não dá. Não dá. Você é muito ruim, né? Não dá. Minha própria coisa é eu fazer eu morrer. Galera puisquinho. O de maravilha aqui. Eu só tento para voltar com esse. Tiago? Tá? Então enquanto você estava tentando, eu acho que vou brincar com o meu Submarino. Olha, gente, o submarino que eu ganhei Eu ganhei um submarino Imaginext É um submarino amarelo, igual o dos Beatles É o submarino amarelo Propaganda de novo? Você perdeu outra vez? Olha a propaganda Uia, dentro do submarino tem bonecos E quando ele roda aqui Gente, eu ganhei, tá? Mas é meu Não, é meu É meu É meu, olha A turbina anda quando passa meu joelho Olha isso Já começou, Ju É, você vai perder de novo Aqui, não vou perder nada É porque antes estava faltando eu peguei essa coisa aqui O que vocês acham, gente? Será que ele vai perder ou vai ganhar de novo? Eu já ganhei três Eu já ganhei aqui Eu já ganhei Olha, Kylo Ren Ele está destruindo alguma coisa Enquanto isso, o Batman Neto está aqui jogando um jogo que ele vai perder sempre Ah, isso não é verdade E eu vou brincar aqui com o submarino amarelo dos Beatles Ah, não Olha, ele tem torpedo E aí quando você gira aqui, ele solta o torpedo Uhul Uhul Foi para dentro d'água matar o subarão Uhul, olha quem está pilotando O submarino é o Coringa Não O filho do Batman Também tem esses caras aqui Olha aqui Isso daqui é só para mexer isso, ó O Coringa Olha o Coringa Pera, o Coringa aqui olha isso, entendeu? E aqui é a coisa para ele olhar Ah, é o estetoscópio Não, quer dizer, o periscópio Que doideira Isso não existe, periscópio? Existe, é o nome disso aqui Não é nada Procure na internet para você ver se não tem a palavra periscópio Você vai ver Inclusive dá para fazer um periscópio Usando tubo de papel higiênico, velho Pergunte a sua professora se não é verdade Tubo de papel higiênico, velho É É velho? É verdade, chama periscópio Olha, o rapaz aqui é o piloto do helicóptero Quer dizer, do submarino amarelo Sabe que ele parece com John Lennon? Ou Paul McCartney São os inventores do submarino amarelo Deixa eu falar sobre o submarino amarelo Ah, aqui tem outro piloto Ah, tá, entendi Aquele é John Lennon E esse aqui é Paul McCartney Aí o Coringa é Qual é o nome do outro guitarrista? Corpiloto É o George Harrison E o mergulhador Que está do lado de fora Do lado de fora no mar É o Ringo Ringo? O que é o Ringo? É o baterista dos Beatles E aqui é o Torpedo Torpedo vermelho Afundou Muito legal esse submarino que eu ganhei Foi mil Foi eu que ganhei? Foi mil Enquanto isso você está aí A menina da água está comendo lá os diamantes azuis O menino do fogo vai comer os diamantes vermelhos E está aqui Star Wars Episódio 8 O melhor de todos Não, não é o melhor de todos Você não disse que era o seu favorito? Você não pode dizer isso pra internet, né? Ué, mas você não sempre achou que era o melhor de todos? Não precisa dizer isso, né? Ah, bom, eu gosto mais de Rogue One Você prefere o Episódio 8 Que é esse aqui Os Últimos Jedi Mas eu quero o Episódio 9 O Episódio 9 não existe ainda Pra passar o ano que vem ainda no cinema Ainda está sendo feito Eu sei O que é esse? É alguma coisa aí Ah, tá, tem alguma coisa Boa resposta Bom, gente Eu acho que eu vou colocar o Coringa Pra se despedir do vídeo Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi muito difícil de fazer Porque o Batman está aqui entretido com o jogo Só quer saber do jogo da menina molhada E do menino do fogo E eu só quero saber de estar no nosso episódio Para Filma essa coisa, por favor Você não está filmando nunca Assim a gente não vai fazer grau Ó, o Batman O Batman está nervoso Eu sou o Coringa Coringa, Coringa Moriu Nossa, Batman Como você joga mal, hein Eu estou tentando aqui pegar essa coisa Por aí você não vai pegar nunca Você precisa subir Já sei Já sei Já sei que eu posso Eu aposto que eu consigo Esse jogo dava esse zoom antes não, né É novidade Que zoom Esse negócio ele se aproxima Quando o personagem está em um lugar E se afasta quando está em outro Batman é tudo Dá tchau pro pessoal Acorda não Ele não quer dar tchau pro pessoal não Então tchau pessoal Até o próximo vídeo